Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Daniel Nascimento faz história ao bater recorde na maratona. Sabe aquele brasileiro que, por alguns quilômetros, na Maratona Olímpica de Tóquio, no ano passado, correu ao lado do queniano Eliud Kipchoge, o melhor maratonista de todos os tempos, recordista mundial e bicampeão olímpico? Pois bem, Daniel Nascimento fez história na noite deste sábado. Horário de Brasília na Maratona de Seul. Ao marcar 2 horas 4 minutos e 51 segundos na prova coreana, o paulista de 23 anos, que subiu ao pódio em terceiro lugar, superou um recorde sul-americano e brasileiro, que já durava quase 24 anos, obtido por Ronaldo da Costa, 2 horas 6 minutos e 5 segundos, na Maratona de Berlim, em 1998. Além dos novos recordes, o tempo de Daniel Nascimento, conhecido como Danielzinho, é o terceiro melhor de um maratonista não nascido na África a correr abaixo de 2 horas e 5 minutos. Maratona de Seul foi a quarta da carreira de Daniel Nascimento superar a marca de um ídolo do atletismo brasileiro, foi uma façanha, e tanto para um atleta que tinha, dois meses de idade quando Ronaldo venceu na capital alemã. A prova de Seul foi a quarta da carreira de Danielzinho. Nas suas redes sociais, Danielzinho agradeceu a torcida por sua conquista. Obrigado a todas as pessoas que contribuíram para meu sucesso e para meu crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força de cada um de vocês. Ser lembrado é acima de tudo um agradecimento que deve ser retribuído com um obrigado muito especial, feito de dentro para fora, do coração para o mundo. Para Jorge Luiz da Silva, treinador de Danielzinho desde o início do 2022, a marca obtida pelo brasileiro mostra a evolução do atleta. Foi uma atuação de gala, de um maratonista experiente, comentou o treinador Jorge Luiz da Silva, o Jorginho, que assumiu a preparação de Danielzinho no início deste ano. Nosso foco é a evolução de sua marca pessoal, até os Jogos de Paris, 2-0-2-4. Jorginho, que está no Rio de Janeiro, conversou com Daniel logo depois da prova. Ele estava comemorando muito o resultado e os recordes. Estava extremamente feliz. Por questões sanitárias, ainda em função da pandemia, ele já retornou para o Quênia, onde mora e treina, disse Jorginho. Agora é comemorar essa marca histórica para o Brasil, descansar um pouco e fazer novo planejamento. Estreia de Daniel Nascimento foi na Maratona de Lima, em 2021 nascido, a 28 de julho de 1998. Na cidade de Paraguaçu Paulista, SP, o atleta da Noroeste Roners, RS, equipe baseada em Ijuí. Daniel estreou em maratonas em maio de 2021, quando venceu a prova de Lima, Peru, assegurando qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o tempo de 2 horas 9 minutos e 4 segundos. Em Seul, Daniel enfrentou 12 atletas com tempos mais rápidos do que ele underline o seu recorde pessoal, era de 2 horas 6 minutos e 11 segundos. Na Maratona de Valência, na Espanha, em dezembro de 2021. Medalha de prata na Maratona do Campeonato Mundial de Atletismo em Doha, em 2019. O etíope Mosina Jeremio cruzou a linha de chegada na capital coreana, com 2 horas 4 minutos e 43 segundos. Novo recorde da prova. Em segundo lugar ficou também Etíope Erpazanegaza, com 2 horas 4 minutos e 49 segundos. O brasileiro cruzou a linha de chegada à frente do pelotão queniano que tinha Mark Korir, que terminou em quarto, com 2 H06M 55S. Moisés Kibé, quinto, com 2 horas 6 minutos e 55 segundos. Filemon Rono, sexto, com 2 horas 7 minutos e 3 segundos. E Félix Kepchirchir, em sétimo, com 2 horas 7 minutos e 18 segundos. Sétimo melhor tempo na temporada alargada da Maratona, estava com sexto Celsius e 85% de umidade relativa do ar. Com o número de peito, 10, Danielzinho passou a marca dos 10 quilômetros com 29 minutos e 20 segundos. Os 15 quilômetros com 43 minutos e 58 segundos. Os 20 quilômetros com 58 minutos e 44 segundos. Os 30 quilômetros com 1 hora 27 minutos e 54 segundos. A partir do quilômetros 35, o pelotão se desfez com os dois Etíopes tomando a liderança, seguido pelo brasileiro em terceiro lugar. No quilômetros 37, o brasileiro reagiu e encostou nos dois líderes, correndo em bloco até o final, chegando a 8 segundos do campeão. O tempo obtido por Danielzinho em Seul, o coloca na sétima colocação das melhores marcas da temporada. No topo do ranking está Kipchoge, com o tempo de 2 horas 2 minutos e 40 segundos, na conquista do bicampeonato olímpico em Tóquio. Trabalho na roça antes de dar a volta por cima a princípio. Daniel, que já está qualificado, deve participar do Campeonato Mundial do Oregon, nos Estados Unidos, de 15 a 24 de julho. Tudo, porém, só será definido após várias considerações importantes, disse Jorginho, que trabalhou com grandes maratonistas como Ronaldo da Costa e Frank Caldeira. Daniel Ferreira do Nascimento é muito conhecido no atletismo brasileiro, com excelentes resultados nas categorias de base, demonstrando sempre grande talento. No último dia 31 de dezembro de 2021, ficou em segundo lugar na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. O brasileiro deu uma grande volta por cima na carreira, depois de passar um bom tempo trabalhando no corte de cana e arrancando mandioca em Paraguaçu Paulista. Cansado de tratar de uma lesão em um dos pés, ele voltou de forma ascendente, surgindo como uma grande esperança para a Olimpíada de Paris e com o objetivo de quebrar novos recordes. Iori Toti